Bem-vindo, de volta guerreiros se sinta vontade e já se inscreva no nosso canal do YouTube. Novo Tempo Militar, se você gosta de geopolítica e notícias sobre a área militar, esse é o seu canal certo. E já vamos começar com esse vídeo, com uma treta rapaz, com o nosso país vizinho, estamos falando do Uruguai, um país que tem mostrado crescimento econômico nos últimos anos. E o seu território pode não ser o maior da América Latina. E se eu falasse que o Uruguai quer tomar uma parte do território do Brasil, e isso já vem há vários anos que o Uruguai tenta conversar com o Brasil sobre essas terras, que ironicamente essas terras podem ser de fato do Uruguai, graças a um bug e um mapeamento mal feito dividindo as terras entre o Brasil e o Uruguai. E nesse vídeo vamos analisar melhor sobre esse contexto, que terras são essas? Como isso pode afetar as relações bilaterais entre o Brasil e o Uruguai? Existem soluções diplomáticas viáveis para resolver esse impasse? Esses são alguns dos tópicos, que vamos analisar então, continue assistindo o vídeo para entender melhor. Segundo um relatório da BBC, desde o século XIX, as fronteiras entre o Brasil e o Uruguai foram estabelecidas pelo Tratado de 1851. Entretanto, conflitos surgiram em 1930, quando o Uruguai começou a contestar a legitimidade desse pacto. O interesse recente do Uruguai em recuperar determinadas áreas tem suas origens em interpretações discrepantes desse tratado histórico. Dentro dos limites do município de Santana do Livramento, encontra-se o vilarejo de Tomás, Albornoz, com uma população de apenas 100 habitantes. Apesar de ser uma região pacífica e culturalmente integrada, no Google Maps, é identificada por linhas pontilhadas, denotando um status disputado entre Brasil e Uruguai. Apesar de sua pequena e remota natureza, a presença estatal brasileira é representada apenas por uma escola pública, enquanto outros serviços essenciais são providenciados pelo Uruguai. Segundo os moradores dessa região, eles fazem mais parte do Uruguai que o próprio país de origem que é o Brasil. Até questões de energia quem auxiliar com mais cuidado é o Uruguai. A ilha brasileira, localizada na foz do rio Quaraí, é outro ponto de discordância. Apesar de estar desabitada atualmente, a ilha foi habitada pelo fazendeiro José Jorge Daniel até 2011. Uruguai sustenta que mudanças geográficas modificaram a posição da ilha desde a assinatura do Tratado de 1851, o que, segundo eles, deveria transferir a soberania para o Uruguai. Enquanto o Uruguai reivindica essas terras do Brasil com base em argumentos históricos e geográficos, o Brasil mantém sua posição firme fundamentada no Tratado de 1851. Embora a questão esteja atualmente confinada a discussões diplomáticas, ela destaca a complexidade das relações entre nações vizinhas e a vital importância da diplomacia na resolução de disputas territoriais, a primeira contestação do Uruguai ocorreu em 1934, quando questionou uma parte do Tratado de Limites de 1851 entre os dois países, especialmente uma região conhecida como Rincão de Artigas, com cerca de 220 quilômetros quadrados. O governo uruguaio argumentou que o riacho registrado como marco da fronteira estava incorreto e, portanto, a área pertenceria ao Uruguai. Em resposta, o Brasil afirmou por meio de uma nota que confiava na demarcação realizada no século XIX e expressou estranheza pelo fato de o país vizinho ter levado tantos anos para contestá-la. Desde então, o Uruguai vem mostrando interesses nessas terras e que tudo me indica que vai demorar anos e mais anos, até porque já tem mais de 80 anos. Que o Uruguai vem tentando reivindicar essas terras. E mesmo o Brasil não dando assistência de qualidade para as famílias da região. Acredito que o Brasil não vai dar coisa nenhuma para o Uruguai. Mas qual a sua opinião sobre esse conflito entre o Uruguai e o Brasil? Me diga abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. E seja bem-vindo.